Vocês, porque agora tá surgindo a PEC do Equilíbrio dos Poderes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou contra a proposta que daria ao Congresso o poder de revogar decisões do Supremo Tribunal Federal. A proposta dá aos parlamentares a chance de derrubar medidas que o Supremo aprovou sem unanimidade. Por exemplo, escolher o nome social, ou então ser as pessoas de casamento, pessoas do mesmo gênero e tudo mais. Mas a pergunta que eu faço pra você, Tomé, já não existe isso? Já não existe o peso e contrapeso? Por exemplo, o Senado, isso não é função do Senado? Ou quem que poderia, não com uma PEC, mas usando-se da própria Constituição, você ter os pesos e contrapesos? Como é que você vê isso? Esse assunto é um assunto muito delicado de se falar, até porque nós temos entre os poderes uma harmonia que é muito importante e a interdependência, né, Guilherme? Eu até pedi ajuda pro Guilherme daqui a pouco, pra ele poder comentar de maneira técnica. Então, quando nós temos essa harmonia entre poderes e um começa a influenciar na decisão dos outros, eu acho uma coisa muito complexa. Por outro lado, nós não podemos ter um Supremo Tribunal Federal com tanta força pra tomar todas as decisões que eles julgam importantes ao nosso país. E uma coisa muito importante, a democracia acaba quando as decisões são tomadas por interpretações de homens e não baseadas em nossas leis e nossas constituições. Então, esse eu acho que é o grande problema que nós temos que discutir aqui. Os poderes têm que ser independentes e harmônicos, não tenha dúvida, e não dá pra um tomar uma decisão, o outro vai e derruba. O presidente toma uma decisão, o Congresso vai e derruba. O Congresso toma uma decisão, o Supremo derruba. É muito complexo isso. Negão, como funciona hoje o Brasil? Aqui, eu vou aproveitar que eu tô com o Tomé, que manja muito de política, a Carla, e eu tenho um advogado aqui do meu lado. Vamos supor que eu consiga me candidato a deputado federal e seja eleito, certo? Aí eu vou lá e falo assim, quer saber? Eu acho que um bom projeto seria a gente começar com a escravidão, só que dessa vez nós vamos inverter. Como já teve a escravidão com os negros, eu vou fazer com os brancos, certo? Vou lá, coloco o meu projeto, o líder da casa vai lá, bota meu projeto pra votação, consigo convencer outros deputados a vir comigo, beleza? Passou pro Senado. Aí o Senado vai lá e fala assim, quer saber? Gostei desse projeto. Vamos incluir só mais uma coisinha? Vamos colocar o pessoal branco e vamos colocar o pessoal oriental também, que reside no Brasil. Dois tipos de escrava. Aí passa pro presidente. O presidente pode sancionar ou pode vetar. Só que o presidente olha e fala assim, cara, gostei desse projeto. Quer saber? Gostei, negão. Vou falar que sim, é um projeto muito absurdo. É tão absurdo que aí vem o Supremo e diz assim, cara, desculpa, mas o que aconteceu com vocês? Esse projeto é absurdo demais. Esse é o papel. Só que não é isso que tá acontecendo hoje em dia. Hoje em dia o que tá acontecendo é o seguinte, eu de novo vou lá com o meu projeto, só que dessa vez não é um projeto absurdo, como a escravidão. Pense em qualquer outro projeto que seria bom pra nação. Aí os partidos de esquerda que não querem que eu fique com o prêmio de nossa, que projeto legal, votam que não, mas eu consigo votar que sim. Passa pro Senado. O Senado passa pro presidente. O presidente fala, gostei. Aí o que que faz? Vai alguém ou do Senado ou do Congresso, anda ali até o Supremo, e o Supremo com uma canetada só de um ministro, ele diz assim, quer saber? Não gostei. E vai lá e acaba com o meu projeto. Isso tá errado. Mas aí você pensa assim, ah, Negão, mas o ministro passou dos limites? Pra isso existem os senadores, são senadores que fiscalizam o STF, da mesma forma que o STF fiscaliza os senadores. O que tá acontecendo hoje é que um tá fazendo vista grossa pro outro. Simples assim. A gente passou por muito tempo em que a Casa não queria votar nada, certo? E aí quem começou a tomar conta da coisa foi o STF, que se empolgou, e aí resolveu tomar conta de tudo. E agora, o Randolfe Rodrigues é o melhor exemplo disso. Qualquer coisa que acontece no Brasil, o Randolfe tem o passe livre. Ele chama o Uber, o Uber já sabe pra onde ele tá indo. Entendeu? STF. E aí vai lá, resolve, às vezes passa, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas que ficou esquisito, ficou. É muito simples o poder, deputado, senador, presidente, e aí volta. O presidente falou, ó, quer saber, ó, não gostei, vou vetar. Volta pro Congresso e o Congresso fala, não, beleza, vamos pensar de novo aqui e tal. Não acho que isso tá errado. O problema é que deixamos o STF se empolgar e o problema é que deixamos senadores se acovardarem. Simples assim. Viu que explicação fácil? Olha, o problema... Fácil não. Vamos ver agora se tá certo. Guilherme, acertei. A minha pergunta é a seguinte, a minha pergunta é a seguinte, primeiro, eu sempre ouvi dizer que o Supremo, ele não podia ser proativo, ele tinha que ser provocado pra que ele desse algumas decisões. Ou seja, ele não pode legislar, ele não pode acordar de manhã e falar, ah, eu acho que não é legal você prender o pet com a coleira de salsicha. Você tem que prender o pet com a coleira de couro. Então você precisa provocá-lo pra que ele vá lá na Constituição, vai atrás do livrinho e fala, é constitucional ou não é constitucional. Agora, o que tá acontecendo é, pelo que o Negão falou, a Câmara de Deputados vai legislar, o Senado vai aprimorar, vai devolver, vai e volta, o presidente vai sancionar ou não, mas aí, não é o caminho correto? O Randolph não vai lá e provoca pra dizer que é inconstitucional? Então, você acabou de dizer bem, Ricardo, o Supremo Tribunal Federal é provocado. E o que que acontece? Essa provocação tá prevista na Constituição Federal, não é? Então, o funcionamento do STF, ele tá previsto e os seus limites de atuação estão previstos na própria Constituição Federal, não é? Então, nós temos que examinar essa situação um pouco à luz também do que está previsto na Constituição Federal, porque nós estamos falando de um sistema e todo sistema, pra funcionar bem, ele precisa ter uma espécie de um fechamento, não é? Então, quando Tomé diz que são poderes harmônicos e independentes entre si, a gente precisa ver como é que isso fecha, não é? Então, quando uma PEC propõe uma revisão da decisão do Supremo, ele tá rompendo com o que está previsto na Constituição Federal e não vai funcionar. O presidente do Senado, quando diz que ela é inconstitucional e não deve prosperar, ele tá certo. Como é que funciona a lógica, hoje, do Supremo Tribunal Federal, não é? Tem um projeto de lei que é aprovado no Congresso Nacional. deveria, e vai pra sanção do Presidente da República, como você mesmo disse, Ricardo, se a discussão foi esgotada a contento no Congresso Nacional e não sobreexiste mais nenhuma questão pra ser discutida, deveria terminar aí a discussão. Mas você citou o Randolph Rodrigues, que representa um partido político, não é? Então, um dos legitimados pra discutir qualquer coisa no Supremo Tribunal Federal são os partidos políticos. Então, ele pega lá o partido político dele, vai ao Supremo Tribunal Federal e impetra uma ação direta de inconstitucionalidade, discutindo que aquilo que foi aprovado e sancionado pelo Presidente da República é inconstitucional. Então, não tem jeito. O Supremo Tribunal Federal foi provocado. e vai discutir se aquilo é inconstitucional ou não. Olha o meu exemplo da escravidão. É uma coisa muito errada. Certamente. Mas o Randolph está usando isso pra qualquer coisa. Mas certamente esse exemplo, se for declarada a lei e ela entra em vigor dizendo que os brancos vão ser escravizados, e ela entra em vigor, o Supremo não tem outro jeito. Ele vai dizer que é inconstitucional. Então, mas vamos lá. Eu, 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 o que eu quero perguntar pra você é o seguinte. Eu, quanto o partido político, eu posso dizer, gente, isso é um absurdo. Porque isso fere esse ponto da Constituição. Perfeito. Você falou de uma coisa que já existe dentro do próprio poder legislativo no Congresso Nacional. Existe uma coisa que é um controle interno. Chama-se Comissão de Constituição e Justiça. Isso. Essa lei maluca aqui que o negão falou, vamos escravizar os brancos, não deveria ter ido ao plenário pra ser votada. E se ela é votada e aprovada, vai à sanção do Presidente. O Presidente da República faz outro controle de constitucionalidade. Ele pode vetar a lei por inconstitucionalidade, sabia? Uma das hipóteses de veto que estão previstas na Constituição, que é autorizado ao Presidente vetar, é por ele julgar a lei inconstitucional. Mas isso ele passa. Não, mas pera um pouquinho. Eu concordei com tudo que você falou. Vejam vocês. Eu concordei com tudo que você falou. Vejam quantos controles de constitucionalidade existem. Concordamos em grande parte. Isso que eu quero perguntar pra cá. Espera aí. Isso que eu quero perguntar. Espera aí. Olha que interessante. Espera aí. Tiando prerrogativas do Presidente da República ou não. O que você está vendo nessa situação? Eu vou dar um exemplo que é o que a população entende. Falar de provocação. O que é provocação? É o senhor Randolfe Rodrigues toda vez que tem alguma coisa que pode ser boa pro Brasil. Como ele está falando com quem? Com a alma penada? Olha pra câmera. O que pode ser? O cara está olhando pra alma penada, meu Deus do céu. O que é provocação? Quando tem alguma coisa que é a favor do Brasil, o senhor Randolfe Rodrigues corre pro Supremo Tribunal Federal pra tentar derrubar. Eu vou dar um exemplo. Foi feito um pedido do presidente pra que se baixassem os impostos, os tributos sobre o petróleo, sobre a gasolina, sobre o álcool. O que aconteceu? O Randolfe Rodrigues correu lá e fez uma provocação dizendo que ele queria abaixar o preço do combustível porque ele está em campanha eleitoral. Isso é uma provocação? E uma outra coisa importante. Uma outra coisa importante. Qual é a serenidade pra todos esses casos que eles julgam? Você pega, por exemplo, o Renan Calheiros, acusado de corrupção e uma série de coisas. Está tudo engavetado lá até que chega um momento que isso aí vai prescrever. E aí quando alguma coisa em relação ao presidente, no dia seguinte eles estão se manifestando. Ninguém aguenta mais isso, gente. Esse Brasil é um Brasil que ninguém mais quer viver. Ninguém mais aguenta.